Lá do ar C4 aí, pega C4 aí Não dá pra escar menos um Vamos lá buscar É peguei já doente Tem ninguém em rampa, ninguém em rampa Pô como é a sensibilidade Tá muito rápida Ele é noob, joga na sensibilidade bem 70 Ali na minha frente Granada de fumaça Peguei um meio Tem um aqui no Nossa Pega o cara Tá aqui, tem um aqui no B Tomei uma bala que era pra quem tava passando Peguei um A bomba se encontra na área A Vai pro A, vai pro A Pega a costa aí, o do B Deve ser B Eita porra, que bala que o cara acertou Tá praça já Eu vi Vai entrar A agora Boa É loiro hein Oi Pega o C4 aí C4 aí, C4 aí Quem corre lá Bora rushar essa rampa aqui ó Eles não tão marcando rampa não Eita Eita Vai vai rushar Ah filha da puta Caralho, tá aqui nas costas No meio aí, portão Eu vi Aqui tem um aqui ó Tem um meradão 14 eu acho Peguei um Tem outro, pra direita passou Tem um daí, tudo bem Tem um daí, tudo bem É o C, eu vi Pode rushar, a costa não tem ninguém não Vou rushar Peguei Ué Lef Ah ele tava aqui Pronto aí A bomba se encontra na área Um flecheito ou alguma coisa? Opa, 26 Tá lá, tá lá, tá lá Omit Ah, na hora que ele ia chegar na minha mira Ficar 0 barra 0 então, beleza Pô, tu aqui é Leva aí, leva aí Eish Nossa, que smoke foi essa Meu Deus Vai remolcar Granada de fumaça Vai remolcar aí Bota logo uns 30 smoke aí nesse negócio Ele vai querer rushar Ah, ele tomeu um HS já Nossa Ele to com 9 de HP É o pão bem Deixa ele vir É o V Não, não, foi não Peguei Caralho, o cara me deixou com 9 de HP Amo Pariu Torre, torre, torre Baranda da torre Baranda da torre Costa, 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 costa Acho que vai Eita Ah, o cara tava rampa Rampa aí, ó Dois rampas O outro entrou na rampa agora Um já subiu, deve tá bem aí Deve tá base O outro deve tá todas as costas já Essa arma é horrível pra dar spray É horrível essa arma aí, de todo jeito Granada de fumaça Diz que atira é prédio Leva, leva C4 lá que eu vou marcar o meio aqui Passou ninguém a mão, hein Passou dois armas, dois armas, dois armas Eita O cara é muito burro, cara Nunca vi Caralho, 75, dois armas Passou um pro B, passou um pro B Passou um pro B Passou um pro B? Tá, tá, tá Os dois entrou lá, os dois entrou A E tem um B aqui, ó Ó, mudou bem então Ela pra praça, ele Tá por aí ele, hein Tá por aí ele, cara Ah, os dois é o mesmo chá Boa A sensibilidade tá aumentando sozinho Tô com 9 de HP Não Tô com 9 Tô com 9 Tô com 9 Tô com ele ali A terra é de barra da turma, quase Boa Tô com a cabeça acendida Aqui é a Blacklist Tô com a cabeça acendida Tô com a cabeça acendida Tô com a cabeça acendida Aqui é a Blacklist Pô, bagulho maluco A sensibilidade aumentou sozinho, mano Acabou a encadeira Rocha o B, Rocha o B Qual é? Granada de fumaça Quero pegar o Juno, Valber User joined your channel Tem que ver que ele chega aí Fala aí, docinho Fala Caraca, ele te levou, cara Capão B, Capão B, Capão B Estou jogando aqui Estou jogando aqui Na conta do mito, mito, mito Conhece? Tem outro, tem outro Caralho, o moleque defecou em mim VG Vou pro bomb Vou pro bomb Os dois da minha, 61 e 24 Boa, 61 desses Acho que tá a torre Tá, tá, tá Tá lá pra baixo da torre Eita Tem como não, Valmir Granada de fumaça TVzinha de graça aqui, Valmir Desgraçado Ainda tu vai chegar nessa habilidade, Valmir Pode ficar tranquilo Ele não vem rampa nem a pau Caralho, eu não tô... Porra, tamo tudo bem, tamo tudo bem, viado Tudo bem do quê? Não passou ninguém pro ar Aham Tem dois da pau Tá tudo bem mesmo aí mesmo Tem dois aí, mirada aí, ó Pra vocês dêem a cara Dá cara não, dá cara não Vai rushar aí, com certeza Olha minhas costas aí, deixa eu... Ó, deu a cara, viado Caralho O cara veio, se abaixou e acertou Boa Olha as costas aí, se ele vem aqui eu pego Boa Quase pego o outro, hein Ixi, na hora que tu deu as costas o cara pegou Quatro a dois Bomba de fumaça Gente, era fazer o A Eles tão segurando o B Porque sabe que a gente tá indo B É, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Granada de fumaça Ai, caralho Ninguém, ah Tem um aqui, Val Ajuda aqui, Val Me ajuda aqui Tem com C4 Praça, praça, praça Pega Errei, mano Me pegou Tem um monte aí na praça É lá, tem um monte aí na praça É Tem um monte na praça aí Eita, porra Tem um monte mesmo 50 Tão ruxando, tão ruxando, tão ruxando Tão ruxando Dá os quatro aí Os três no bomba Os quatro Eita, eita Nossa Eu tomei uma barra Moleque dê ficou no rute Caralho, quatro a três, pô Pô Pô, não deu nem pra... Deu nem pra reagir, mano Tava mó blocão ali em jato É É Não é que matou um ali Bomba de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Tô indo com a C4 foar, pô Tem mais, tem mais Vou foar aviso Passou alguém foar? Passou ninguém não, passou não, passou não Não vi não Posso plantar? Pode Tem um na porta aí Dá o fogo lá pro cara lá Vem, vem, eu tô só aqui, ó Tô não, tô numa conta do... Do tal de olho aqui Flash Granada de fumaça Vai subir torre, subiu torre Ah, caralho Dois, veado Dois, 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 dois costas Dois costas Dois costas Pega a costa aí, ó Vai defusar, vai defusar, vai defusar Vai defusar, vai defusar Vai defusar, vai defusar Corre, corre Tá na frente ou atrás? Na frente ou atrás? Na frente, frente, frente Ih, defusou Os doidos ainda tá procurando Ganha tempo, ganha tempo O cara, meu Deus O cara não tinha visto a C4 Eu sei que ele tava defusando Mas ainda deu tempo Eu também Por isso que eu entrei que nem louco Se não tinha entrado pra cautela Mas tudo bem Vamo fazer esse round, mano Claro, mano Eu não escutei o cara defusando, palma Eu tô, tá no 1, irmão agora Fumaça Volume 1 Ganada de fumaça Pescar um aqui Ah, mó bloco Tem dois aí, mano Pomba de fumaça Caralho, fiquei travado Olha a bomba Ah, vai tomar no c4 O cara tá roxando torre Vai, entrou B aí, entrou B Boa Boa Vai descer a torre aí Vai, vai, vai roxando aí Vai roxando aí, pô Ah, ele tá perto do igual pão B Dois Ah, caralho Boa, mais um, mais um, mais um Tá aí, ó Deu a cara base Deu a cara base Deu a cara base Ele tá aí Ele tá naquilo Tá nessa columazinha Uita, que bala Desculpa é do jogador, cara Não tem desculpa é do PC, não Tô marcando rampa aqui Vou lá pro ar É claro Vamos embora Olha a torre Olha a torre Puta que pariu, moleque Bomba de fumaça Amei Olha lá em cima já, ó Tá miado Boa Pegou, né É o melhor de lá É o melhor de lá É o melhor de lá Tem a... Duas... Duas granadas, smoke, flash Tem o caralho de asas aqui já E eu tô só a merda Quim de H2 Tô indo, cara Boa, boa Tem um aqui, mirando aqui, ó Boa Boa, moleque Tá aqui, tem um galpão aí, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, né Não sei Ai viado, nada no meu pé Eu tô com quim de H2 Pô, o cara me pegou tudo 53 Tá um corredor e o outro olhando naquela... Naquela janelinha ali quando tu desce torre Eu sei Boa Pegou Corredor, corredor Ah lá, corredor, corredor 13 só Vai, não pega não, cara Tá aí o corredor ele Ele subiu? Ele subiu? Não, tá na direita aí Aí, tá aí Boa 63 33 Caralho Eu pensei que ele já tinha passado Pensei que ele não tinha passado Granada de fumaça Eu tô longe Nada porra Último cara aqui Mocaram meio É meio, é meio, é meio, é meio Tudo meio 81, 23 4 passaram Mas foram pro A? Não, não, não Um só, um só Tem um no... Tem dois que tacam granada agora Caralho Eita porra, eu tô com 30, 40 de H2 Agora foi, agora foi Agora foi três Vou pela torre aqui Caralho, tem um embaixo Boa, pegou Encontrei a bomba na área Já pegou, já Olha a bomba Cuidado que eu cantei Tá querendo o flash aí, caralho Ó a torre embaixo da torre Ah, manjado, manjado Eita, morreu todo mundo já Nossa, hein Flash Ah, me viu passar Tá pegando o cara Eita Me viu passar Boa, la fora, la fora Lá fora Dá mais tempo pelo menos o que dá mais tempo e vão fazer o arca aqui ele não vai dar a cara tem dois torres, três torres, subiu pra torre, dois subiram pra torre, olha na janela aí da torre o usuário desconnectado do seu canal tinha um por aqui já, vai pro B1, vai pro B pelo menos pra segurar o host lá o usuário se juntou no seu canal Olha as costas aí, pode passar pela rampa. Rampa, 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 rampa B, rampa B. Já tá B, já tá dentro do bomb já. Boa. Tô indo, tô indo. Eu escuto o engastilamento lá. Tá no feno lá, tá no feno, dentro do bomb. Boa. 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 Cê é louco. LF, conhecido como VPR Chefão. Porra, tá maluco. Tá maluco. Aquele moleque lá, peguei ele no clã AWM. Machuquei. Peguei ele no clã lá do coisa. Ele me vê, ele corre, mulher. Ele vê meu clã, ele corre. Dá pra eu vir lá de cima e me pegar de novo não, seu arrombado. É, 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 é. Caralho, me flash tá. É, é, é. É, é, é. Boa. Mais um torre, mais um torre. Tô corredor deles aqui. É. Dois torres, dois torres. Carada de fumaça. Vai passar por aqui, ó. É, é, ainda tá, é. Tá a torre ainda. A torre que agora... Espírito. C4 lá baixo. C4 lá embaixo. C4 aqui na torre. Tá ele, tá aí? Boa. Boa. 4K e 72 do último. Cê é o cara. Vamos ganhar essa bagaça. Granada de fumaça. Ai, que delícia, cara. Boa. Vai ser rampa. Rampa. Tem rampa. Tem mais? Tem mais? Isso aí tem? Vai ser rampa. Caralho. Tome A. Tô com 3 de HP. Opa. É bom. Sétimo. Mais uma é GG. Isso aí, joga. Bomba de fumaça. Granada de fumaça. Boa. Uma, uma, uma. É mais duas, né? Pensei que a gente tinha ganhado o primeiro. Meio, 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 meio. Geral? Geral meio, geral meio. Boa. Boa. Esse aí tá perto da B. GG. Caralho, desmontei. Desmontei. Desmontei o rosto do cara. Bora acabar agora. Pronta pro combate. Bomba de fumaça. Caralho, eu queria fazer o ar. Nada rampa. Aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Caralho, meio de novo. Eita. Caralho, eu tirei 95 dos dois. Fala por reto. Tem 4 minutos, porra. Tá aqui. Ai. Ai, ai, ai. Ha, 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 ha. Pega 26. Machadinho de leve. Tchau. Pega 27. Tchau. Tchau. Tchau.